Voltei para falar mais um pouquinho sobre psicologia e mediunidade. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as reuniões de desenvolvimento mediúnico. Bom, nas reuniões mediúnicas, para o desenvolvimento da mediunidade, deve-se ter cuidado com a indução exclusiva a um único tipo, devendo-se testar diversas modalidades, principalmente as de psicografia, vidência, psicofonia, materialização e cura. É fundamental, naquelas reuniões, que também haja estudos sobre a mediunidade e sobre cada manifestação de seus tipos. São distintas as reuniões de atendimento a espíritos desencarnados, necessitados de esclarecimento ou de cura, daquelas destinadas ao desenvolvimento da mediunidade nos encarnados. Nas primeiras, devem participar principalmente médiums já experientes. Nas do segundo tipo, não é recomendável que haja atendimento a espíritos perturbados ou doentes. Antes de se iniciar o desenvolvimento da mediunidade em reuniões com essa finalidade, deve-se preparar as pessoas psicologicamente para isso. Essa preparação inclui conhecimentos sobre mediunidade, esclarecimentos sobre como funciona e qual a finalidade da reunião, entrevista terapêutica para se avaliar o grau dos conflitos do candidato, conhecimento dos principais sinais e sintomas dos tipos de mediunidade, estudo dos princípios espíritas, dentre outros. A pessoa candidata a participar dos princípios espíritas, desculpe, a pessoa candidata a participar da reunião, deve ter tido estudo prévio sobre mediunidade, preferencialmente na instituição onde a reunião se realiza. Tal estudo, feito na casa espírita, onde se realiza a reunião, num de seus grupos, serve também para a necessária ambientação da pessoa com a equipe encarnada e desencarnada. Nesse período no qual ela está vinculada à instituição, será orientada quanto à finalidade e ao funcionamento da reunião mediúnica. O dirigente da reunião deverá conhecer a pessoa através de entrevista prévia, na qual avaliará suas condições psicológicas para participar dos trabalhos mediúnicos. Antes de se inserir alguém numa reunião de desobsessão, para nela atuar como médium, deve-se preparar a pessoa em reuniões de desenvolvimento para lhe dar suficiente segurança quanto à sua faculdade, bem como a maturidade psicológica para não confundir seus processos e conflitos com os desencarnados. As pessoas que atuam em reuniões mediúnicas, numa instituição espírita, devem se ocupar de outras atividades na casa, a fim de se envolver com outras pessoas e grupos de trabalho, estreitando a ligação com os espíritos encarnados que ali atuam. As reuniões de desenvolvimento da mediunidade devem ser dirigidas por pessoas que naquele momento não atuem como médiums e que tenham suficiente conhecimento do fenômeno mediúnico. É importante que as reuniões tenham algum tempo destinado à leitura, muito embora deva ser exigido dos candidatos estudo prévio. Deve-se passar tarefas aos candidatos, ao exercício, a fim de lhes infundir o hábito pelo estudo. É importante que os candidatos à mediunidade mais ostensiva tenham um acompanhamento psicológico na instituição para que possam discernir entre seus próprios processos e aqueles que porventura possam surgir em face das influências espirituais pertinentes. Decorre deste pré-requisito. A necessidade do centro espírita oferecer atividades, grupos de autocrescimento, evangelioterapia, grupos de autoajuda, etc. Com abordagens psicoterapêuticas exclusivamente para seus trabalhadores, nas quais possam se auxiliar mutuamente, entretanto em contato com seus próprios conflitos, sob a condução de pessoas habilitadas para tal. As instituições espíritas devem, antes de iniciar uma reunião de desobsessão, formar seus médiums a partir de reuniões de desenvolvimento da mediunidade. Para aqueles que pretendem desenvolver sua mediunidade, sem ligar-se a uma instituição espírita, devem atentar para as recomendações a seguir, além daquelas relacionadas ao capítulo anterior que a gente falou, cuidados com o desenvolvimento, ok? Preste atenção. Estude atentamente o livro dos médiums de Allan Kardec, tirando suas dúvidas com alguém que conheça o Espiritismo. Dois, discuta sua intenção com pessoas mais experientes, comentando com elas resultados a que tem chegado em cada momento que exercite sua faculdade. Três, encare com seriedade sua intenção em face das complexas implicações psicológicas decorrentes. Três, quatro, daqui a pouco eu volto, não tenho quatro.